No relacionamento com o cliente, o mais importante é ter empatia. Não só com o cliente, né? Nos relacionamentos em gerais, assim, a empatia, na minha opinião, é o mais importante, assim, pra gente conseguir tratar com a pessoa, entender o outro lado também, por que a pessoa tá discordando, enfim, daquela situação, mas eu acho que o mais importante mesmo é a empatia. Tá de peito aberto também, né? Sim. Com certeza. Ouvir, saber, ouvir, saber, ouvir uma crítica, enfim. É difícil, não é sempre que a gente consegue, mas tem que sempre procurar tentar, né? Sim. É, a gente tem um papel, acho que, de muito questionador também, né? Muitas situações chegam, às vezes, ah, mas eu tenho dúvida, eu não entendi, não entregou o trabalho, mas o que é que tu não entendeu? O que é do trabalho que tu não entendeu? É com relação à parte comercial, é com relação à parte técnica, é com relação a isso? Até a gente entender, de fato, que aquele cliente, enfim, aquele sócio, tá tentando nos passar de problema, né? Porque, enfim, a comunicação é tudo. E a gente tem que, muitas vezes, fazer esse papel de questionador mesmo, pra tentar entender a origem do problema e tentar, né, enfim, dar a volta, enfim, contornar. Isso serve tanto pro relacionamento com o cliente, quanto com colegas, né? Com certeza. Porque a gente, ali, na gestão de projetos, tem contato com todo mundo, com o cliente, com o sócio, com a equipe. Então, é muito relacionamento ali. Com todos os pontos, né? Sim, é muito relacionamento ali. É o nosso dia-a-dia relacionamento. E, como vocês falaram, é um processo grande, envolve muitas pessoas. Então, a pessoa lá da ponta, que faz a recolha de documentos, tem uma característica. A pessoa mais técnica, lá no final, tem outra. Então, são perfis diferentes também que a gente trabalha. Mas é uma aprendizada constante, né? Nossa, sim.